A culpa é desses youtuber babaca que vai lá na feira do rolo, grava vídeo, taca fogo em tudo. É por isso que a gente não encontra mais nada com preço barato na feira do rolo. Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Woo Colecionador. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o porquê os preços da feira do rolo são tão caros. Será que a culpa são dos youtubers que gravam nas feiras do rolo mostrando e exaltando tudo que acha no chão, todas as muambas mostrando, jogando na internet, outras pessoas vão ver. E até mesmo as pessoas que estão lá na feira depois elas veem o vídeo delas mesmo. Poxa, eu vendi isso aqui a 10 reais, aquilo ali valia 100, caramba valia 500 conto. E isso aqui eu vendi a 10 conto, 5 conto, o cara chegou aqui e tacou fogo em tudo. Bom, vou mandar um abraço aí pro Drops Games e também pro ST Bomba, né? Salve pra vocês aí, inclusive o ST Bomba ele já esteve aqui em casa aqui, ele já gravou um vídeo da minha coleção. Fica aí o convite aí Drops, é nóis mano, vem gravar um vídeo aqui em casa aqui, não dá nada. Mas afinal, de quem que é a culpa? Será que é realmente dos youtubers, né? Pra você que não tá acompanhando nada, pra você que caiu aqui de paraquedas, ó, clica aqui nesse meu último vídeo, que foi o vídeo que eu falei sobre os altos preços no mercado gamer. E aí, eu recebi vários comentários, é, a culpa é sua, é você que fica gravando o vídeo mostrando que essa daí são as melhores feiras, qual que são as feiras boas, né? E a culpa é dos youtubers. Mas será que realmente a culpa são dos youtubers, das pessoas que gravam o conteúdo? Você já parou pra perceber que quando você acusa o youtuber dele ser culpado de aumentar os preços geral das feiras do rolo, você já parou pra pensar que ele também tá tentando ganhar a vida e sobreviver com isso? Pois bem, o cenário da feira do rolo, eu vou dizer com autoridade própria, eu frequento feira de rolo mais de 15 anos, então eu sei exatamente o que eu estou falando. Eu vejo muambas como essa, né, que já custaram aí desde 5 reais na feira do rolo até um infinito lá na feira do rolo mesmo, né? Então, esse aqui é um Playstation 1, que eu cheguei a gravar vídeo, eu paguei 10 reais nesse Playstation 1, tá? É, inclusive, uma das melhores feiras que eu fui, né, na minha vida, foi essa feira aqui de Guarulhos, ó. Clica nesse link aqui, que você vai ver um vídeo da feira do rolo top. Mas, eu me pergunto, cara, eu vou há 15 anos na feira do rolo, será que a culpa é minha por eu estar gravando o vídeo e mostrando que na feira do rolo a gente encontra vários videogames, né? Inclusive, tem um aqui da hora, aqui, ó. Veio de feira do rolo, hein? E aí, eu me pergunto, será que a culpa é minha? Mas não é, né? Eu li um comentário bem interessante, o cara postou, comentou, é, porque antigamente você achava Playstation 1 na feira do rolo por 20 conto. Agora, você chega lá, os caras querem 200, querem 300. Aí, tipo, a pessoa comentou e ainda falou que a culpa era minha. Aí, eu fico pensando, eu falei, caralho, irmão, eu não respondi, mas caralho, irmão, o negócio já tem mais de 20 anos que lançou, você não conseguiu comprar um Playstation 1 ainda na sua vida. Mas é, caramba, às vezes parece que tem pessoas que pensam assim, ah, eu vou lá na feira do rolo e eu vou achar tudo barato. Se eu não achar barato, a culpa é dos Youtubers, e não é assim, porque feira do rolo é sorte, você vai na sorte. Se você der sorte, alguém vai lá, leva e vende no precinho. Você vai lá, paga no precinho, venceu na vida, cara. Daí, um negócio, assim, interessante. Tem feiras do rolo que você vai e você não encontra nada. E aí, tem que a gente colocar uma outra coisa na matemática. O que a gente tem que colocar? Preço, paguei 10 reais? Paguei. Mas levantei cedo, dormi mal, gastei gasolina, gastei ônibus, gastei dinheiro do lanche, gastei a passagem de volta. Então, você tem que calcular tudo isso. Saiu por 10 reais? Não saiu tão assim por 10 reais. Quantas e quantas vezes eu comprei videogame quebrado na feira do rolo e tomei aquele prejuízo de 10, 20 reais? E esse que eu paguei 10 reais que deu certo, tem que colocar na conta daqueles outros prejuízos lá que eu levei. Tem que pegar aqueles prejuízos e jogar aqui, ó. E aqui eu gastei 100 reais de prejuízo e esse aqui eu gastei 10. Então, deu 110. Dá pra me vender a 150, 200? Opa! Então, um compensa o outro. Não é só lucro. Mas, não fugindo do foco, eu vou deixar mais um card aqui, ó, da Feira do Rolo do Paraná. Essa Feira do Rolo foi simplesmente incrível. É o vídeo que tá mais bombando no meu canal. Então, clica aí pra você assistir. Mas, eu fico te perguntando assim, cara, será que os preços hoje em dia, as pessoas que estão lá... Rapaz, tá caindo aqui, ó. Os preços hoje em dia, as pessoas que estão indo na Feira do Rolo, será que essas pessoas, elas estão assistindo vídeo de youtubers, né? É, inclusive tem uma mina lá no Rio de Janeiro, a Jéssica. Um abraço, Jéssica. Um beijo pra Jéssica aí. Ela é uma youtuber que ela também grava vídeos de Feiras do Rolo de lá do Rio de Janeiro. Será que ela é culpada pelos altos preços lá no Rio de Janeiro? Será que nós aqui de São Paulo, aqui, a gente é culpado pelos altos preços, né? A gente não é culpado. Claro, a gente tem uma parceirinha aí de bom senso, né? Porque as pessoas assistem e vê que a gente acha as coisas, né? Geralmente a gente grava e pergunta, ó, tá quanto? O cara fala vinte, fala duzentos, fala cinco contos. Serta de cliques, sai de raiva. E aí a gente fica nesse meio termo, né? Será que funciona? Será que não funciona? A culpa é nossa? No meu ponto de vista, cara, a culpa não é dos youtubers. A culpa não é dos youtubers, porque eu vou em Feira do Rolo há mais de quinze anos. Há quinze anos atrás não tinha youtubers e hoje tem e não mudou praticamente nada. A diferença é que a Feira do Rolo, ela tá lá, ela sempre esteve lá e hoje ela é filmada. Hoje virou um palco, porque muitas das pessoas que assistem vídeo de Feira do Rolo, elas não têm acesso, elas não têm uma Feira do Rolo próxima a elas. Elas, às vezes, têm medo de ir numa Feira do Rolo com medo de ser assaltada. Então, existe muito disso. Tem pessoas, né? Eu recebo bastante comentário de pessoal de Minas Gerais, um abraço pessoal de Minas Gerais aí inscrito no canal, que diz que lá em Minas Gerais não tem Feira do Rolo. Então, pra eles, tipo assim, mano, é um... Puta, puxa, já pensou? Eu moro em São Paulo, aqui eu tô cercado de Feira do Rolo. Mas se eu morasse num lugar onde não tem Feira do Rolo, mano, ia ser frustrante pra mim, mano. Eu ia ter que acompanhar o vídeo dos caras, né, mano? Ah, colecionador. Aí as lojas de videogame também jogam o preço lá em cima, mas não tem nada a ver. O lojista, ele compra lote de colecionadores, ele já vai na fonte, ele não vai atrás das muambas ali, ó. No chão, no negócio no barra ali, ó. Na sujeira, queimada ali. Vamos testar pra ver se funciona. Inclusive, se você quiser ver esse Super Nintendo aqui, ó. Ó, clica nesse link acima aqui que você vai ver aqui o review do Super Nintendo, mano. Pegou fogo. Quatro anos. Eu falei quatro anos, mas é cinco anos. O vídeo que ele pegou fogo é de 2016. Então, são cinco anos que isso aqui ficou tomando só e chuva e ainda funcionou. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês uma aquisição. Ó, que interessante aqui, ó. Em a última aquisição, peguei aqui, ó, um controlezinho bonitinho, tá? É o controle remoto do PlayStation. Ó, que legal. Deixa eu tirar o anel aqui da frente aqui. O anel tá dando luz aqui, ó. Ó, que legal. Esse aqui é pancado. Vou abrir pra vocês verem aqui. Então, cara, as feiras do rolo é um negócio que você... É de sorte. Tem dia que você vai e você acha um monte de coisa. Tem dia... Cara, ó, quantas e quantas vezes eu fui na feira do rolo, só gastei combustível, gastei gasolina, gastei passagem de ônibus, comi lanche, voltei com fome. Mano, fui pedalando, fui na chuva, dormi mal. Mano, fiquei em estado, assim, que deplorável. Pra chegar lá na feira do rolo e não encontrar nada. Isso é frustrante, ó. Um, dois, três, quatro meses você ir direto na feira do rolo e você não achar nada. Então, quando a gente acha, é legal. Agora, quando a gente vai direto, a tendência é a gente achar alguma coisa, né? Vira e mexe sempre, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui. Ó, que legal. Aqui, ó. Esse aqui eu achei muito foda. Vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é um controle de Playstation, remoto. Tá? Esse aqui é pra coleção aqui, ó. Dá um liga, ó. Ó, que legal. E esse aqui, ó, o diferencial dele, ó. É que dá pra você jogar um jogo. Né? Ele não tem dois analógicos, mas ele tem um direcional. E jogos que usam um direcional, dá pra funcionar de boas. E ele tem um receptorzinho, tá? Então, eu queria saber de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que a culpa é dos youtubers que ficam gravando e os altos preços são devidos a essas filmagens? Comenta aí, deixa seu comentário. Eu vou deixar mais um card aqui do último vídeo do colecionador, só pra você interagir aí, né? E eu quero ver o seu comentário, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu curtir. E comenta aqui embaixo, que eu quero saber de quem que é essa culpa. Para mais conteúdo de qualidade como este, considere-se virar um membro do canal. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Link na descrição. Sorte assim, que saia de raiva! Uh! Uh!